Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World no Desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada. E esse episódio aqui eu já começo aqui com uma cápsula que caiu aqui. Na verdade caíram duas, né? Tinha essa outra aqui, ó, que era Menosnik, que morreu. Eu ia pegar ela, ela era boa, só que aí ela é incapaz de violência. Eu já tenho um colono incapaz de violência, mano. Colono incapaz de violência no Rio World é menos um, tá? Eu já tenho bastante mão de obra. Então, tipo, quando eu peguei a Suelen, né? Se eu não me engano, que ela é incapaz de violência. É, a Suelen. Quando eu peguei eu tava desesperado, né? E ela era uma boa médica, né? Ela é uma boa médica ainda. Mas essa daqui, a Nina, ela é incapaz de trabalho simples, mas ela praticamente faz de tudo. Ela praticamente faz de tudo. É uma ótima aquisição aí pra colônia. Então eu vou tentar pegar ela. Deixa eu já começar aqui, já colocando aqui como prisão. Na verdade... Bom, por enquanto eu vou fazer isso. O Tony... Vamos reinstalar a cama dele. Aqui, vai. Pronto, instalar a cama do Tony aqui. Na sala de recriação, por enquanto. Apesar que eu vou perder o bônus da sala de recriação, né? Então o Tony vai dormir, por enquanto. Aqui. Aí, beleza. O Gabriel é o meu mais rápido, né? O Gabriel tem... Apesar que ele tá com movimento zoado, que ele tá com problema nas costas. Mesmo assim, eu acho que ele é mais rápido. Com 82%, ele tá andando 4.10. O Pong já tá com movimento zoado. A Arlene tá com movimento zoado. O Tony tá com 100%. Ele anda 4.6. É o Tony o mais rápido no momento. Nossa, a Suelen anda 5. Tom Suelen, é você. Eu achei que era o Tony. Capturar. Será que dá tempo? Comerciante de combate, beleza. Beleza. Entrou. A Suelen tá passeando com o corpo dele. Certo? Eu não vou falar com essa nave, porque não tem nada de bom pra mim lá. Vamos ver se eu consigo... Como prisioneiro... Vamos reduzir a resistência. Começa. Olha, tá baixa já. A resistência tá baixa. Apesar de ter baixado 0.6, mas a resistência já tá baixa. Se conseguir, vai dar bom pro... O nosso amigão, o Tony, né? Se ele for um cara ligeiro, vai dar bom pra ele. Definir o dono. Definir o dono. Tony. Não tem... Tem já, Tony. Beleza. Tô com o meu... Não é múfalo isso aqui. Isso aqui é um búfalo. Nave de escravos? Hum... Arlene. Apesar de estar machucado, diminui o valor, né? Vale 527. Uma vizinha de escravo. O pior que eu vendo pro 527, depois dos outros negócios, é caro pra caramba. Componente avançado eles não têm. Perna biônica? Hum... Mas eu não tenho como pagar essa perna biônica. Eu tenho que fazer as minhas mesmo. Bom, beleza. Era só pra ver mesmo. Só curiosidade. Tá, o Tony. Ele tá chateado com alguma coisa? Dormiu no frio. Ah, Tony. Você reclama demais, mano. Tony reclama demais. Eu preciso de material de construção. Preciso de uma nave de produtos variados pra comprar pedra. Tô precisando de pedra nessa base aqui. Preciso de muito material de construção. Ó, já baixou pra 9 ali. Tá deteriorando as coisas que eu deixei pra fora aqui no armazém. Aí, antes que alguém fale aí nos comentários que eu posso tacar granada pra explodir as coisas no armazém. Gente, eu tô colocando do lado de fora pra deteriorar sozinho. Exatamente pra eu não ter que interagir com o material. Tá? É exatamente pra eu não ter que interagir com o material. Não ter que colocar na forja. Não ter que... No forno, né? Não ter que... Que explodir. É exatamente pra isso que eu tô colocando lá de fora. Se fosse pra interagir, eu deixava eles queimando mesmo. Beleza? Tá explicado? Será que vai dar certo isso aqui? Ok. Acampamento de bandidos. Esse acampamento de bandidos, por acaso, é aquele que tava lá do lado de fora? Era uma missão pra destruir? Não era, né? Aquilo ali era outra. Essa que tá aqui do meu lado... É, tá aqui ainda. Como é que tá o treinamento do meu bichinho aqui? Tá treinando. Ó, o crescimento da lã. E é capaz de já tá pegando o lã dele já, viu? Não, ainda não. Ainda não. Mas tá crescendo a lã. Não é de todo ruim esse bicho tá na base, não. Se pá, eu pegaria mais um, hein? Com a quantidade de comida que eu consigo produzir, eu pegaria mais um bicho desse tranquilo. A lã de búfalo é muito boa pro frio. A pele de trumbo é melhor? Com certeza. Ô, você dormiu no chão? Ah, porque aqui tá como cama médica. Tá, eu vou destruir aqueles mecanoides ali, mas só depois que eu conseguir trazer essa... Essa garota aqui pra colônia. Eu trazendo ela pra colônia, o que que eu tenho disponível aqui de material? Tem oitocentos e quarenta e três coro liso. Rodutos exóticos. Chifre de trumbo. Vende os três. O que mais que eles compram? Plastiaço não. Mas eles têm plastiaço pra vender. E eu vou precisar, né? Mil duzentos e noventa. Eles têm componente avançado também. Vende essas refeições embaladas. Vou vender a neutroamina. Porque aí eu consigo agora comprar... 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 Ai, caramba, sem não. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Mano, eu vou fazer esse negócio aqui. Mesmo assim vai faltar aço ainda, né? Mas o aço eu consigo ali naquela... Naquele negócio de mecanoide ali. Vamos lá, gente. Leva essas coisas pra dentro. Então, galera. Tem um pequeno probleminha aqui, né? Que eu não tava me atentando. Falta 1.3 dias aqui, ó. Pra contagem. Pra ativar os mecanoides lá. Eu vou colocar essa galera aqui pra... Pra ir lá. Acho que não dá mais pra esperar, não. Tá todo mundo alimentado. Arlene. Tá alimentada. Tony. Tá alimentado. Tá todo mundo alimentado. Vamos lá. Aqui pra granada. Acelerar mais um pouquinho. Todo mundo equipou. Vamos lá. Acho que não dá mais pra ficar... Eu ia esperar recrutar. Mas não vai rolar, não. Como é que eu posso fazer isso aqui acontecer? Vem logo com... Eita, minério de urânio. De novo. Ok. Esse troço aqui... Ele vai fazer um arrebento aqui dentro. Eu acho que ele destrói tudo aqui, hein, mano. Se eu... Fizer certinho aqui... Se eu meter essa granada aqui certinho no esquema aqui, ó. Assim, só que eu acho que esse... Esse maluco aqui, eu acho que ele não morre. Então, acho que a primeira granada de pulso tem que ser aqui, ó. Se acertar o stun no 4. Se ela cair aqui. Devagar. Vamos lá. Tacou a granada. Tira. Dispor a vontade. Que se não eles ficam tacando sem parar, igual um débil mental. Estunou. Beleza. Estunou tudo isso aqui. Mas vai explodir ainda. Não pegou esse cara. Não pegou esse nem esse. O resto tudo tomou um dano bom. Esses dois estão stunados. Tony. Tony, você só tem um serviço só, mano. Que é acertar essa granada... Aqui. Na verdade, lá atrás, né? Aqui. Porque... Arlene... E o Kwon vão matar esse cara. Eita, tem uma torretinha lá embaixo, ó. Olha o perigo. Olha o Tony tomou o tiro. Se eu tirar o disparo à vontade, eles continuam tacando a granada, tá? Por isso que eu... Bom, aqui deu certo. Aqui deu certo. Foi perfeito. Arlene mata esse, mata esse, mata esse e mata esse. Nem precisou. Peraí. Esse aqui. A granada vai explodir lá atrás. Esse vai morrer? Ele tá stunado. Por que ele tá atirando? Não chega lá. Porrada? Porrada! Cápsula de transporte. Porrada, meu amigo. Ok, beleza. O que chegou pra mim? Hipertecido, lança de choque psico... Ah, tá. É a recompensa. E ainda tem um minério de urânio ali pra pegar. Bom. Tony. Já vai pra base carregando... Plaste e aço. Os mecanoes depois eles vêm buscar. Aço também. Tony. Vai pra base carregando... Os plaste e aço. Que você é o cara do plaste e aço. Gabriel carrega o componente. Arlene não carrega nada. Que ela não auxilia. Então só vai embora. E o Pong leva... O que que o Pong leva daqui? O Pong leva um bagulho desse aqui. Não. Leva um mecanoide. E... Destrói tudo isso aqui, né? Nice. Mano. Tando abrigadinho... Tacando as granadas no lugar certo. Não tem erro. Não tem erro. Também eu dei um pouco de sorte nas granadas, né? Que o Tony acertou todas as granadas. Ok. Vamos acelerar. Onde caiu o meu minério de urânio? Aham. E no mesmo lugar do outro, né? Orton 5.7. Nina. Não é Orton. É Nina, mano. É que esse cara usa o sobrenome. Eu tenho bastante urânio, mano. Eu não poderia fazer umas armas de urânio, não? Trumbos raros. Eu acho que o Tony pode tentar recrutar a Trumbo agora. Ele tá com 10 de animais. E são 3. Não dá pra tentar recrutar os Trumbos, mano. Porque... Eles vão embora. Eles vão ficar com fome. Mesmo que eu trouxer esses Trumbos pra cá agora, eu vou ter que usar a tática da correria, né? Porque eu não tenho munição pra ficar gastando com os Trumbos. Acho que eu vou desligar isso aqui já até. O Tony se curou completamente. Vou deixar eles acordarem. Quando eles acordarem, eles vão equipar de volta as armas deles. Arlene, equipar, Tony... Aqui pra sua pistolinha. Deixa eu ver um negócio aqui. Tarefa. Adicionar tarefa. Se eu fizer uma minigun? É... Não tem jeito. É... É obrigatório. Eu acho que são nas placas, né? Capacete... Acho que tudo aqui vai aço nessa estação aqui. Não, dá pra escolher aqui, ó. Urânio. Só que o capacete não vai me proteger do frio. Vai proteger a minha cabeça. Mas do frio não vai me proteger. Eu tinha que fazer a outra bancada pra produzir, acho que com urânio. Acho que seria essa bancada aqui, ó. A forja é essa aqui, ó. Usinagem é... A maioria é aço das coisas. Tá, beleza. Vamos acelerar aqui. Orton 4.7. Acho que já dá pra recrutar ela, não dá não? 89% conversar e recrutar, mano. Demorou. Ó o valor dela. Já subiu pra 1.570. Tira o certeiro do quão. Ah, mano. É agora. É que eu não queria chamar... Cadê os... Putz, eles foram embora. Foram embora. Demorei. Tava preocupado com outra coisa. Agora já foi. Putz, perdi pele de trumbo, hein, mano. Pelo menos um dava pra... Pra pegar. Na verdade dava pra pegar os três. Vacilei. Vacilei, dava pra pegar os três. O que o Tony tá fabricando? Coluna vertebral. Eu preciso fazer... Colchonete de couro liso. Fazer uns três. Quatro, vai. Fazer quatro. Se precisar viajar, precisar fazer alguma coisa. Pele de raposa. Excelente. Esse aqui do... O que tem ração na... Terminou a coluna vertebral biônica. Continua baixando a resistência, mas ela ainda tem resistência... A dificuldade de recrutamento, né? Quem gripou? Nossa, com o Suelen e Tony. Suelen e Tony são meus dois médicos. Olha o perigo. Ela não foi tratada. Foi. Beleza. Ah, não, mano. Péssimo. Péssimo, péssimo. Isso foi muito ruim pra mim. E é médio ainda por cima. Menos 24. Bom, a Suelen é meio forte, né? É meio resistente. Ninguém vai limpar a U. A Horton também tá gripada? Não. Vamos ver como é que tá a situação. 18, 16. 14, 15. Tá perdendo, hein? E o Buon. 17, 14. E caiu de cápsula de carga aqui. Chocolate. E aço. Tô preocupado com o Tony. Tem uma medicina melhor aí pro Tony. Porque não tá dando bom, não, a recuperação dele. 20, 21, 21. 22, 22, 22, 23. Acho que tá passando, né? 24. 25. Tá na frente. A gripe tá na frente. Mas agora que ele tá na cama, ele tá... Ele tá indo tratar dos outros. Tony. Para de ser médico, Tony. Seja paciente. Pelo menos por enquanto, seja paciente. Repousa e seja paciente. Deixa que os outros cuidem de você agora. Ah, tô passando o mesmo problema que eu tive na base das crianças. Ó, 43, 37. Com 44, 36. É, tem que cuidar bem agora do Tony. Não, a gripe leva ele embora. Essa cama dele não tá ajudando. O local onde ele tá também não tá legal. 46, 47, 47. 75% de tratamento, beleza. 52. 53. 54. O jogo mudou junto. 55. Tô acompanhando aqui, minuto a minuto. A evolução da gripe. O que que deu risco de colapso? O que aconteceu? O que que paralisou sozinho? 56. Aí, beleza. A imunidade começou a subir primeiro. 58. Os outros dois já tão tranquilos. Os outros dois não voltam mais. 60, 59. Aí, nice. Tá vendo que se eu não coloco o Tony para paciente, se eu deixo ele como uma hora, assim que puder tratar, eu já vou pegar a Swellen para tratar ele. 82%. 82%. Beleza, agora ele já não. Agora ele tá suave. 66. 67, 65, passou 2% já na frente. Agora já não tem mais problema. Agora o Tony tá safe. Ok, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Ó, provavelmente a Nina vem no próximo episódio. Vou esperar pegar ela, vai. O bicho tá aqui dentro. O bicho tá com medo de pular de fora, que tá menos 76 a temperatura. E ele só aguenta até menos 55. Ele tá me dando lano, tá? Deveria, pelo menos. Acho que tá fazendo touca já com a lã que ele tá dando. Mano, cadê o Tony? Por que que o Tony levantou? Quer saber por que que o Tony levantou? Meu Deus, gente. 83. Tá suja a casa, hein? Porque a Suelen tá gripada. Mas vai pegar a imunidade. Pegou a imunidade. O Cuon vai pegar a imunidade agora também. Pegou a imunidade, beleza. E aí eles vão voltar a limpar a casa. Eu tô preocupado com o Tony mesmo. Olha só, mano. Tá na berola a imunidade. Mas vai ganhar. Tá 3% na frente. Paralisa. Prioriza. Eu mandei priorizar. Aí. Fiquei preocupado, viu, com o Tony. 95. A gripe tá extrema agora, né? Agora que dá aquele pico, né? 96. 97. Nem vai precisar de mais tratamento. Mas ficou perto, hein? A gripe, hein? Olha isso, mano. Muito perto. Ok. Tá safe. O cara acabou de se curar da gripe e foi deitar no gelo. Tá certo. Minha avó ia adorar isso. E aí? Ninguém vai recrutar? A Nina? Vamos dar desinstalar, desinstalar. Todas foram boa? Todas foram boa. Desinstalar, desinstalar. Nice. Novo recruta. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.